Ele quer ganhar o seu... Tadinho... 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 Desde o desvio... Eu tava no banheiro e falei assim... Tadinho... Tadinho, mano... Mas é boa... Apesar de uma certa idade... Ele é animado... É... Olha o barro aí, ó... Aqui que o Tomé caiu, ó... Um dessas balas aí, ó... É... Tadinho... Tadinho... Bateu assim, ó... É... E foi lá, ó... Foi ali, quer ver, ó... Porque foi... Ele bateu nesse braço... A sorte que o outro lá conseguiu parar... O Moura... É... 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 Nossa, aqui tava feio, hein... É... Aquela vez que você caiu... Foi aquela... Nossa, aquela vez lá... Dá pra fazer isso que a gente tá fazendo... Era um lugar só pra você passar, lembra? Aí, ó... Isso aqui nem tem nada, ó... Ele caiu aqui de bobeira, ó... Pessoal animado, né? Lugar errado, ó... Sabe o que que é? Ontem... É... A descida é muito forte... A gente já deu muito rápido... Você fica nervoso, né? Você fica apavorado... A verdade é... É... A adrenalina? Sei lá com que ela mais... É que uma fal... Uma fal... Não falciou... Mas se cê dá uma bobeira... Chegada!